Exercer a cidadania está em suas mãos. Veja como é fácil acompanhar a rotina da Câmara de Vereadores de Itajaí. Acesse cvi.sc.gov.br e na área Projetos e Proposituras, preencha os campos, digite uma palavra-chave para facilitar a localização do assunto e clique em Pesquisar. Na aba Vereadores, você tem espaço para entrar em contato direto, enviando mensagens ou sugestões. Participe! Câmara de Vereadores de Itajaí. Câmara de Vereadores de Itajaí.